É gente, hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês uma notícia não boa, uma notícia muito triste. Quem vier acompanhando em relação a questão da cachorra, viu a situação que a gente pegou ela, a mãe daquela filhotinha que tá ali pra adoção, que eu tive que separar da mãe, né, que a mãe tava em recuperação, e o seguinte, a gente entrou com os medicamentos, levamos pra Montes Claros, pra poder passar pelo raio-x, ultrassom, graças a Deus não perfurou nada, a questão também, infelizmente aí, ela tava segurando muitas fezes, né, e muita urina mesmo, não tava conseguindo andar já há dias, não tava conseguindo fazer as necessidades já há dias, então a barriga tava enorme, igual a veterinária explicou mesmo, a urina, em vez de sair, tava voltando pra dentro do organismo dela. Então, passou pra mim os remédios pra poder tá fazendo o tratamento nela, eu entrei fazendo o tratamento, passei o dia inteiro aí correndo atrás pra poder comprar os canos, tejo, tudo que ia precisar pra poder fazer uma cadeirinha pra ela, pra gente ver ela já bem o mais rápido possível. Só que, tem um problema, ontem, quando vocês viram aí, o pessoal que acompanhou ontem, o pessoal que acompanhou hoje, quem não viu, dá uma olhada pra vocês verem como que a cachorrinha tava, ela tava um pouco fraca, mas mesmo assim, ontem de ontem, eu coloquei a ração pra ela, comeu muito, tomou muita água, coloquei ela pra andar um pouco aqui, e ela andou eu ajudando, levantando as perninhas traseiras, e ela não queria não era andar, ela queria era correr. Sabe, aquela vontade de correr, ela tava querendo era correr. Eu até falei com a mãe, falei, ô mãe, coloquei a cachorrinha pra andar, a cachorrinha não quis andar não, ela tava querendo era correr. Então, ela tava querendo correr mesmo, puxando bastante, e vi que os membros posteriores estavam bem fortes. Eu falei, ô graças a Deus, agora dá pra gente fazer realmente a cadeirinha. Que aí foi o caso que eu corri atrás pra poder comprar tudo. Comprei tudo, montei a cadeirinha, ajustei pra ela, e graças a Deus, ela colocou na cadeirinha que ela rodou aqui tudo. Gente, ontem ela rodou bastante. Eu fui ali em cima, eu fiz comprar salsicha, pra poder colocar o remedinho dentro, pra ela tá comendo, né, junto com o remedinho. Quando eu cheguei aqui, ela tava lá perto daquele pé de coqueiro, eu vim andando, ela veio andando, chegou aqui, ó, o Deus do céu, ela pulou isso aqui, e saiu andando isso aqui tudo, com essa cadeirinha que a gente fez. Ou seja, normalmente. Porém, ela começou a defecar muito, muito, muito. Tipo assim, anormal, sabe? E urinar muito. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui, só pra vocês terem noção. Você tá vendo toda essa umidade? Isso aqui não foi a água que eu joguei, não. Ontem mesmo de uma limpada, foi ali, ó. Tá vendo que ela já tá seco? Aí eu joguei pra ali, ó. Aqui não. Isso aqui, gente, tudo. Isso aqui, aqui lá, ó, foi tudo urina dela. Tudo isso aqui urina, urina. Eu acho que ela urina, não sei quantos litros, mas urinou muito. Muito, 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 muito mesmo, né? Ela tinha urinado ali, ó, mais um pouco. Olha lá, tá vendo que a urina foi bem forte, que ainda tá marcada no chão? E juntou muita mosca, né? Lá e aqui. Agora aqui foi muito. Ela ficou em pézinha aí na cadeira, e foi urinando, 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 urinando. Depois começou a defecar muito. Então, tudo que tava dentro do intestino dela, ela jogou pra fora. Tudo. Ela jogou pra fora. Muita coisa. Aí eu tinha adaptado ter essa parte aqui, ó, na cadeirinha. Aí as fezes e tudo. Eu joguei tudo aqui dentro. Olha lá, as luvas e tudo, ó. Pra mexer com ela, né? E o outro que eu tinha usado pra poder fazer ela andar foi aquela redinha ali, né? Coloquei junto nas perninhas dela traseiras. No primeiro dia, fiz ela andar. Então, gente, tô falando aqui pra vocês que eu gosto de explicar as coisas. O pessoal que acompanha sabe muito bem que eu gosto de explicar tudo. Então, a gente pegou ela na rua, levou pro nosso lado, fez o procedimento. Voltei pra cá, continuei o procedimento. Ela se alimentou muito, bebeu muita água, né? Urinou muito e defecou muito. A barriga dela, gente, ó, ficou normal. 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 E depois, ó, ficou andando aqui o quintal tudo, ó. Correndo pra lá e pra cá. Correndo. Não era só andar. Correndo. Ela corria de lá pra cá e vinha. E o cachorrinho querendo ir atrás dela, né? A cachorrinha. Aí o que a gente sabe é se podia deixar ou não. Aí como o peitinho dela tava pingando leite, aí eu deixei a cachorrinha mamar um pouquinho pra aliviar. Aí ela ficou de boa. Aí eu coloquei a cachorrinha dentro do canil mesmo. Porém, eu inverti a casinha. Peguei a casinha, coloquei a casinha virada a boca pro canto. E as laterais não deixam a cachorra sair, né? Então ela sai assim no canto, mas não tem acesso a cachorra. A filhotinha, né? Que tá ali martigando os negócios. Aí agora de manhãzinha, levantei pra dar remédio. Aí infelizmente eu tive uma surpresa desagradável e muito triste. Gente, sei que algumas pessoas vão me julgar, vão falar mal. Mas o seguinte, a cachorrinha tá aqui e eu vou deixar ela aqui ainda mais, vou deixar aí mais duas horas. Pra qualquer um que quiser vir aqui pegar a cachorra, levar pra fazer uma perícia ou qualquer coisa do tipo, né? Pode levar. Por mim, pode levar. Leva, faz uma perícia e tudo, né? Alguma coisa do tipo, se duvida de mim ou qualquer coisa. Pode levar. Vou deixar aqui mais duas horas, viu? A partir da postagem desse vídeo, duas horas. A partir do momento, aí a gente vai fazer o descarte. Porque infelizmente a cachorrinha faleceu. Aí a barriga dela desinchou e olha só. Agora de manhã o tanquinho inchou. Olha só. Olha isso. Enchou de novo. Enchou. E olha aqui o tanto de fezes que saiu novamente. Tá vendo? Muitas fezes mesmo. E além das fezes, na vulva dela, ela escorrendo a secreção, você já tava com muita infecção dentro dela. E agora essas fezes aí, ela tá com cheiro forte, cheiro de infecção. E olha a barriga, ó. Tá vendo? Ó. Tá tipo com um gás dentro, entendeu? Gerou tipo um gás dentro, alguma coisa assim. Muito triste porque, vou falar que isso é a verdade, que eu tava com esperança que ela ia ficar boa mesmo. Boa mesmo. Só que aí, limpando, eu tô toda hora dando banho por causa da sujeira. Você pode reparar que aqui dentro, ó, não tem urina. Aqui não tem urina. Tá vendo? Essa marca aí é das outras vezes que ela urinou. Aí eu limpei, mas ficou manchado, que é forte. Mas você pode ver que aqui, ó, não tem nada no chão. Tá vendo? Não tem nada, não tem nada. Nada, nada, nada. Aí, ó. Nada. Ou seja, isso que não é urina recente. Isso que é marca das outras urinas. Então, ficou marcado. Ou seja, ela não urinou à noite, né? E nem de manhã. Mas ela defecou muito. Isso que vocês estão vendo, é só, oxe, é só, vamos pôr aí, 5% do que ela jogou pra fora. Ela defecou muito. Tava muito preso o intestino dela. Infelizmente, entendeu? Muito preso mesmo. E também a bexiga. Aí ela soltou tudo que tinha pra soltar. A barriguinha esvaziou muito, né? E agora, inchou muito. Então, lamentável, gente. Lamentável. Infelizmente, a cachorrinha tava querendo entrar, mas ela não pode entrar. A caixa, ali a caixa, eu virei daquela forma lá, tá vendo? Daquele jeito, que aí a cachorrinha não conseguia passar nem ali, ó. Nem aqui. E ficava aqui dentro, ó. Mas aí ela entra aqui pra minha caixa e dorme, né? Porque ela não podia mamar na cachorra a noite toda, não. Deixa eu mamar só um pouquinho, porque eu li tarde dela, mano. Triste, né, gente? Bem claro. E bem franco. Eu fiz o que eu podia. Infelizmente, a infecção que tava dentro dela tava muito braba. Eu coloquei ontem ela aqui fora, um pouquinho. Um pouquinho que ela ficou aqui sentada. Eu tava mexendo e o cheiro tava muito forte. Eu falei, mas que... Ela tava fedendo de jeito. Aí o que tava dentro dela tava sempre pra fora. A infecção. Aí ficou aqui no chão. Na hora que ficou no chão, eu limpei. Aí depois... Mas olha lá a marca, ó. Olha a marca, tá vendo? Isso aqui eu limpei. Mas olha a marca. Então tá com um cheiro bem forte. A cachorrinha tá ali querendo ir pra mãe, mas... Infelizmente não pode mais. Né? Infelizmente. Vou até tirar ela dali. Pra ela ficar vendo a mãe morta, é complicado, né? Vida a caneira. Então é triste, viu, gente? Tristão. Me desculpe aí. Né? Porque... Eu acreditei realmente que a cachorrinha ia ficar boa. Pode ser toda a sinceridade. Eu achei que ela ia sim ficar boa. Porque ontem ela até correu. Eu até chamei ela. Daí vim cá, nega. Aí ela pegou e veio, irmãos. Na cadeirinha. Já tem dias e dias que essa cachorrinha não anda. Não sabe no que que é andar. Então ontem ela comeu bem. Ela tomou os remedinhos que eu tive que colocou o caninho na boca dela. Só porque ela morde, né? O dia mesmo que eu não fui derrubar a mão. A Guilherme viu mesmo. A que eu peguei ela. Ela quis me morder, né? Então o Guilherme até ficou com medo de pegar ela do lado da caixa. Do lado da boca. Que ficou com medo da cachorra morder. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu pego. Aí, felizmente, aí hoje tive essa surpresa. Levantei pra dar o remédio. Olha aí o problema. Ontem à noite, umas três horas da manhã, mais ou menos, eu vim ver como é que tava. A situação se ela tava suja. E ela tava de boa. Não tinha urinado. Não tinha defecado. Nem nada. Porque ela tinha soltado tudo ali no quintal, ó. Tudo. Tudo. Aí eu coloquei ela adentro e ela dormiu. Oxe, mas dormiu daquele jeito. Dormiu, dormiu, dormiu. Aí eu peguei petisco que eu tinha dado ela petisco. Mas se ela não quis comer. Aí ela comeu. Comeu petisco. E tomou o remédio. Com o caninho. Que eu coloquei o caninho na boca dela. E coloquei o remédio dentro. Pra poder ir pra trás da língua. Aí eu tirei o caninho e ela engoliu. Tranquilo. Tomou a água. Tudo certinho. Sem problema nenhum. Aí agora de manhã eu vou cuidar da cachorra de novo. Chego lá. Me depare com essa situação aí. Então, gente. É complicado. Vou falar que isso é a verdade. Que é triste. É igual eu tô falando. O que tinha pra mim fazer. O que tava ao meu alcance. Eu fiz. Tá bom? Desculpa aí a todos. Infelizmente a cachorrinha não resistiu. E o negócio é o seguinte. Que ela tava muito anêmica. Igual o Júlio falou comigo. Ela tava muito anêmica. E também a questão aí da urina. Só que graças a Deus. Ontem. Ela andou muito. O quintal correu muito. E tava aí como se fosse uma cachorra normal. Aí agora de manhã eu levanto uma surpresa dessa. Calma, bebê. Vem cá. Você não pode ir lá na sua mãe. Não. Vem cá. A cachorrinha tá aqui, gente. E agora? Então, gente. É isso. Passando aqui pra falar com vocês em relação ao ocorrido. Infelizmente é uma coisa extremamente desagradável. Muito triste. Mas eu espero. Que vocês entendam aí a situação. E pra ficar bem claro mesmo. Enquanto eu tô falando. Vou deixar a cachorra ali duas horas. E quem aí duvida. Porque tem gente que às vezes. É complicado. Mexer com gente. Tem gente que é complicado. Então pode vir pegar a cachorra e levar pra fazer perícia. Tá bom? A cachorra ontem urinou. Defecou. A barriga dela ficou mais. Bem menor que aqui lá, gente. Bem menor. E dormiu bastante. E hoje, infelizmente. A hora que eu fui dar o remédio a ela. Infelizmente ela tava nessa situação aí. Não. Então. A gente coloca nas mãos de Deus mesmo. Tá certo? Fiz o que deu pra mim fazer. Fiz o que tava ao meu alcance. Mas isso só chegou nesse ponto. Porque infelizmente muita gente viu essa cachorra na rua. Sofrendo durante dias e dias. E ninguém tomou providência. Então a hora que realmente a gente foi fazer alguma coisa. A cachorra já tava num estado bem complicado mesmo. Bem complicado mesmo. Inclusive ela conseguiu até evacuar. Urinou muito. Muito mesmo. Anormal. Ela também é o tamanho da barriga que ela tava também, né? Ela tava muito pesada. Então. Agora ela descansou, né? Mas o que eu queria mesmo era que ela ficasse bem correndo aí pra lá e pra cá. Aquela cadeirinha ali que a gente fez, né? Só Jesus na causa, viu? Eu, com toda sinceridade do mundo, eu achei que ela não ia acontecer isso não. Na boa mesmo. Eu achei que hoje eu ia viver ali. Ela ia estar lá bem feliz. Eu já ia colocar na cadeirinha pra ela ficar andando aí no quintal de novo. Né? Teve até uma moça que comentou pra colocar aquele negócio de natação, né? Que é mais fofinho no meio. Agora a tarde eu já tava vindo comprar pra colocar. Mas olha aí. Olha o problema. Infelizmente a cachorrinha veio a óbito. Eu não esperava isso não. Pelo menos que eu não esperava mesmo. Né? Não mesmo. Não mesmo. Agora a cachorrinha tá aqui. A filhotinha, a orfa. Precisando de alguém pra poder adotar. A filhotinha tá aqui. A filhotinha tá aqui. A filhotinha tá aqui. A filhotinha tá aqui.